gente começando mais um vídeo de cronocross apresentado por mim e eles sejam muito bem vindo peço de joia que você deixa o like e você pique o botão de inscrição para mais detonado bom então volta um aqui para o outro mundo né vamos entrar aqui na vela de Arnie vamos mexer aqui no carro aqui uns rainbow shell vamos sair da vela de Arnie vamos entrar aqui no fossil valley, entrada sul vamos lá por aqui agora vamos para a termina vamos entrar aqui no bar vamos lá 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 ele já sabe da mudança né brother vamos lá 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 chamá o Karx parece mais simpático Mais Badass também Vamos lá 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 Vamos lá